Fala pessoal, tudo bem? Eu vou te mostrar aqui agora nesse vídeo 7 inspirações para você decorar o quarto de casal para deixar ele chique, bonito e o melhor de tudo, gastando pouco 7 ideias, 7 dicas muito legais que às vezes eu uso nos meus projetos e que você pode também utilizar na sua decoração aí do seu quarto de casal gastando muito pouco e decorando, deixando o ambiente bonito e antes da gente iniciar eu só te peço uma coisa, se inscreva aí no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Curta esse vídeo, deixe seu like também que eu tenho certeza que você vai gostar dessas dicas, dessas 7 inspirações que eu vou te mostrar aqui agora nesse vídeo E aí galera, tudo bom? Sou o Ed, o arquiteto, quero trazer como sempre aqui dicas de decorações e inspirações para te ajudar a decorar o seu quarto de casal principalmente a parede da cabeceira do seu quarto de casal gastando pouco, ok? Você vai decorar e vai ter uma economia, você não vai gastar aquele absurdo aí de dinheiro para ter um quarto bonito A primeira decoração que eu quero trazer para vocês aqui que nunca vai sair de moda, galera nunca, tá? Memorize isso que eu estou te falando aqui, ó Gesso 3D na cabeceira da sua cama É uma decoração atemporal, eu sou um defensor desse tipo de decoração Nunca vai sair de moda, tem vários modelos, vários estilos e você pode decorar, deixar muito bonito o seu quarto de casal Então já vai a minha primeira dica aqui, eu tenho alguns conteúdos aqui no canal onde a gente já fez o uso do Gesso 3D para decorar uma parede da cabeceira da cama para decorar esse nosso quarto de casal É um tipo de decoração, de inspiração que nunca vai sair de moda Tá? Para você que me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu sou um defensor do Gesso 3D É uma decoração muito bonita, quando eu tenho a oportunidade eu coloco ele nos meus projetos e que com certeza, além de tudo além de ser bonito, além de ter vários modelos que você pode usar para decorar a sua parede é muito barato, galera Você pode de repente comprar as peças prontas, você mesmo pode instalar Tem vídeo aqui no canal que eu te ensino Se você achar que ficou muito caro de repente a quantidade de peças que você vai instalar você pode comprar a forma que é bem baratinha também você consegue fabricar as peças na sua casa Então, primeira dica, já para a gente começar assim em alto nível aqui A dica, a inspiração de decoração para você decorar o seu quarto de casal e principalmente a cabeceira da sua cama, a parede da cabeceira o Gesso 3D, tá certo? Anota que você não vai se arrepender Aquela mesinha de cabeceira com abajur Tem vários estilos de decorações, mas quando você coloca aquela mesinha que muitos chamam de criado mudo e aí você coloca um modelo de abajur ali para fazer a decoração, fica lindo demais Olha outro item aqui, outra inspiração que eu quero trazer para vocês Você simplesmente vai colocar aquela mesinha de canto, como a gente chama de criado mudo e coloca um abajur bonito, um de cada lado ali da sua cama Coloca aquela iluminação branca quente que você vai ver a diferença que faz na decoração dessa sua suíte, desse seu quarto de casal Ele muda simplesmente pelo objeto da mesinha e da abajur E do abajur no caso, escolhe um abajur bonito Não é muito caro também esses itens que eu estou te falando aqui Tanto a mesinha, o criadozinho mudo, quanto o abajur Você coloca um abajur bonito lá, bota uma iluminação branca quente e você vai decorar, você vai ter uma ótima iluminação ambiente ali quando você está fazendo a leitura de um livro, assistindo uma TV e fica muito legal Então, outra dica, outra inspiração que eu queria trazer para vocês aqui A mesinha de cabeceira ou criado mudo com um abajur em cima dele ali, tá bom? Cores em tons claros, galera Por incrível que pareça, a pintura, as cores da pintura das paredes desse seu quarto Ela também influencia na sua decoração Ela também te traz uma inspiração de decoração É muito importante você que vai decorar, você que vai reformar essa sua suíte pensar bem nas cores que você vai fazer a pintura dessas suas paredes Como eu sempre falo, teto eu sempre gosto de manter na cor branca Independente do ambiente Eu sempre gosto de fazer a pintura desses tetos dos projetos que a gente faz na cor branca Agora, quando a gente fala de dormitório, você não pode querer atacar com cores fortes A pintura desse seu quarto, principalmente colocando três, quatro paredes A gente sabe que geralmente sempre tem a parede do guarda-roupa que não vai aparecer muito a pintura Ok, a gente sabe que, eu acabei de falar para vocês aqui A parede da cabeceira é uma outra parede também que teoricamente não vai aparecer tanto Se você optar por decorar a sua cabeceira com gesso, com a cabeceira estofada, com madeira, com marcenaria E uma terceira parede é também a parede da janela Você que tem uma suíte, tem uma janela bonita, bacana, grande, sempre vai à cortina Então você precisa combinar Não vai me colocar uma cor muito forte, um vermelho, um amarelão, sabe? Coloca cores claras, cores frias, cores que acalmam tons de cinza, tons de bege Tons de marrom, tem várias cores bonitas Que inclusive, se você não me segue ainda lá pelo nosso Instagram, corre lá Eu sempre trago pelo nosso Instagram, três, quatro vezes por semana Alguns vídeos com cores tendências, tá? Em vários tipos de tons Aqui no canal também, eu sempre trago vídeos com cores Que eu uso nos meus projetos e que são cores bonitas para você utilizar na pintura da sua casa Tá? Mas a dica especial para você Segue a gente lá no nosso Instagram, claro Aqui sete decorações E escolha cores em tons claros para fazer a pintura dessa sua suíte De seu quarto de casal Cortina do teto ao chão, tá? Essa é uma inspiração, é um tipo de decoração muito legal Que eu curto e uso demais Sempre nos meus projetos A cortina que vai do teto até o chão Essa aqui é uma dica que parece mais ser uma norma, tá galera? Se você tem a possibilidade, use a cortina do teto até o chão Não pare ela ali no meio da parede Só para cobrir a janela Não faça isso Use a cortina do teto ao chão Que você vai ter uma decoração mais bonita Uma decoração mais aconchegante Mais moderna Você vai perceber que o seu quarto vai dar aquele ar de modernidade Vai dar aquela sensação de um quarto mais bonito, mais decorado Tá certo? Então vai colocar a cortina do teto ao chão Não coloque aquelas cortinas que param no meio da janela ali Trilho com spots Quando você não tem a possibilidade De fazer um rebaixo em gesso e trabalhar na iluminação O trilho de spots é uma excelente opção para você Que não quer investir muito, tá? Quer economizar e ter uma boa iluminação O trilho de spot, ele é meio que um coringa para a gente na decoração Quando a gente fala de ambientes Que a gente não pode fazer rebaixo em gesso Pensa comigo É, tipo, você precisa dar dicas para a gente de economia, né? Gastando pouco Eu estou te falando aqui agora O trilho, 3, 4, 5 spots ali nesse trilho Ele vai automaticamente iluminar Esse nosso ambiente aí que você quer decorar É um tipo de iluminária, o trilho Que é muito moderna, é muito contemporânea A gente usa demais nos projetos, tá? Fica muito legal no seu teto Não quero gastar com forro, não tem problema Você não quer fazer o rebaixo? Coloca um trilho, de repente, na cor preta Branquinha também Você vai jogar os spots ali para iluminar Vários espaços ali do seu ambiente Você vai iluminar e vai decorar ao mesmo tempo Gastando pouco Porque o trilho de até 5 spots, eles são baratos Um trilho com 1,5m, 2m Você tem uma certa economia na compra desse produto Então, vai aqui outra dica para você O trilho com spots é uma excelente opção Para você que não quer gastar Você que não tem essas condições de fazer o rebaixo em gesso Coloca o trilho com spots aqui Que você não vai se arrepender Tapete em volta da cama Eu curto e gosto demais Principalmente quando o piso é frio Além de ficar muito moderno, muito bonito Te traz um conforto para você no dia a dia Assim que você levanta Quando você está indo dormir na sua cama Você tem a possibilidade de pisar num piso quentinho Que é justamente o tapete que está ali em volta da sua cama Pensa comigo Você que tem um piso frio Quando eu falo de piso frio, eu estou falando de porcelanato Vamos facilitar aqui Se tem um piso frio, um porcelanato no seu quarto Quando você levanta de manhã O porcelanato é um piso frio Você não quer ter aquela sensação de pisar naquele piso frio Joga um tapete em volta da sua cama Um tapete grande em volta da sua cama inteira Tanto na parte dos pés da cama Quanto das duas laterais Além de você decorar Você traz um conforto para o seu dia a dia Na hora que você acorda Você vai pisar em cima do tapete Aquela sensação gostosa que a gente tem de pisar em cima de um tapete É até bom a gente levantar e pisar num piso quentinho Evita estar pisando num piso frio E decora O tapete em volta dessa nossa cama Ele vai decorar o nosso ambiente Minha única dica aqui Detalhe que eu quero pegar com você aqui É não colocar um tapete com um felpo muito alto Coloca um felpo baixinho Que inclusive vai ser fácil de você fazer a limpeza Passar um aspirador Tirar ele para lavar Enfim Coloca um felpo baixinho ali Mas usa o tapete E você não vai se arrepender E por último galera A iluminação em branco quente Nunca use iluminação branca fria no seu quarto Sempre branco quente Para te dar essa sensação de conforto De modernidade E também de aconchego Quer um quarto de casal Uma inspiração mais legal do que essa De utilizar a iluminação em branca quente Eu não falei do trilho para vocês aqui agora há pouco Os spots do trilho tem que ser no branco quente A iluminação tem que ser na tonalidade branca quente Nada de branca neutra Nada de branca fria A não ser que você tenha algo muito específico Ou você não goste mesmo do branco quente Aí você pula para o branco neutro por exemplo Mas sempre utilize o branco quente Porque a iluminação com a temperatura quente Ela te traz aconchego Conforto É indicada para o teu dormitório Para a tua suíte Para o teu quarto Tá certo? Quando eu falo branco quente Eu estou falando em uma temperatura em 3.000 Kelvin 3.000 K A gente tem desde 2.000 2.300 Kelvin Até 6.000, 7.000 Kelvin Quanto maior esse número Mais branca ela é Quanto menor, mais amarelinha ela é Mas 3.000 K É uma temperatura legal Que você consegue ter um bom aconchego Um bom conforto Consegue decorar esse seu ambiente na iluminação também E automaticamente economizando Tá certo galera? Então olha aqui 7 inspirações 7 dicas para vocês decorarem Vocês decorarem esse seu quarto de casal Essa sua suíte Gastando muito pouco Alguma delas aqui Você mesmo pode fazer Tem uma economia muito grande Que é o Gesso 3D Outras delas vocês compram Pesquisa Mas também são itens baratos Para você decorar Essa sua suíte Sem gastar Praticamente o justo Bem baratinho E ter um quarto novo Um quarto moderno Uma suíte decorada Tá bom? Então 7 inspirações que eu trouxe para vocês aqui Espero que vocês Tenham curtido Gostado dessas ideias que eu trouxe aqui Tá? Se você gostou Se você curtiu Deixa o seu comentário aí para mim Se você usaria ou não Essas 7 dicas 7 itens e inspirações aqui Que eu trouxe para vocês Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Tá bom? E deixe seu curtir E não se esqueça que eu te espero No nosso próximo vídeo Um abraço